Música Boa tarde senhoras e senhores, está para começar no sexto andar do Ministério da Defesa em Brasília a cerimônia de apresentação dos novos comandantes das Forças Armadas do Brasil. Eu já antecipo para vocês que o novo comandante do Exército Brasileiro é o General Paulo Sérgio, o novo comandante da Força Aérea Brasileira é o Brigadeiro Batista Júlio, o novo comandante da Marinha do Brasil é o Almirante Garnier. Estamos aguardando agora o início formal da cerimônia para apresentação dos novos comandantes. Vai começar. Senhores e senhoras profissionais da imprensa, muito boa tarde. Após a minha almeação para o honroso cargo de ministro do Estado da Defesa, cuja decisão é prerrogativa constitucional do Presidente da República, nos reunimos hoje para divulgar a escolha dos novos comandantes das Forças Armadas para a concepção dos objetivos e satélites do Brasil. O comandante Supremo das Forças Armadas escolheu para o cargo de comandante da Marinha do Brasil o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, o comandante do Exército, o General Paulo Sérgio Mogueira de Oliveira, e para o comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Arco, Carlos de Almeida Batista Júnior. Eu quero destacar que o desafio que o país enfrenta neste momento é o combate ao Covid-19. Agora, todo o governo federal e os poderes da República têm mobilizado seus esforços e energias para o enfrentamento dos impactos nesta epidemia. As Forças Armadas são fatores de integração nacional e têm contribuído diotonamente nesta tarefa com a operação Covid-19 com inúmeras atividades, entre elas a de logística de transporte de EPIs e oxigênio, a evacuação de paciência de Manaus para todo o país e a vacinação de povos indígenas em áreas remotas. Os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisava. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fieles às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo. Muito obrigado a todos e os todos com a boa tarde, com a boa noite, com a feliz nascida. Com a boa tarde, com a boa tarde, com a feliz nascida.